E aí galera, aqui quem fala é BulletBronXA, esse aqui é o meu canal e hoje eu trago a gameplay de infamos Fitch League E véi, eu já tentei gravar essa gameplay bem umas duas vezes, só que as duas vezes deu errado A primeira eu gravei com a câmera perto do PS4 e o cooler do PS4 ficou com uma zoada horrível E captou tudo pela câmera, véi, então eu perdi a gameplay por causa disso E a segunda eu comecei a gravar, só que eu não me toquei, que eu botei pra gravar no console, eu não botei Eu só botei pra gravar pela câmera e eu me lasquei porque eu fiquei só com a gravação da câmera e não com a da gameplay E eu não aguento mais ver isso aqui, então bora começar direto pro gameplay Bem, aí a história do jogo, há 7 anos surgiu um pequeno grupo de humanos chamado de condutores Cada um deles com a habilidade de manipular até mesmo transformar em arma uma forma de matéria Após uma série de incidentes fatais, o despertar unificado de proteção foi criado para caçar e aprisionar os condutores em um centro de detenção Especialmente projetado Não consegui ler o resto, mas provavelmente aí vocês conseguiram porque vocês são fodas, são melhores na leitura do que eu Mas enfim, bora começar essa parada aqui porque eu já vi isso trocentas milhões de vezes, Pivete, toda vez dá errado Mas estamos aqui persistindo, tá ligado? Mas vamos nessa Eu sei que foi muito triste Pelo que você passou É inimaginável Mas não posso te ajudar Se não falar comigo Senhorita Walker Senhorita Walker Fetch Por favor Me diga O que aconteceu? Ok Meus pais me entregaram quando descobriram meus poderes Eu fiquei... chocada Mas o meu irmão Brent sempre cuidou de mim Pegou minha mão e a gente fugiu Eu passei alguns anos vivendo nas ruas, me escondendo e não parando em um lugar só Fazemos coisas erradas pra ganhar dinheiro Mas o trabalho que fizemos antes de deixar certo Definam coisas erradas aí, viu? Porra, coisas erradas podem ser um bocado de coisa Para com isso, mano É só mais um trabalho Tá tudo pronto, anda logo Não, hoje é dia de pagamento Uhum, quanto? Dá pra alugar um lugar decente Ah, é? Também dá pra comprar um gato birmanês Ah, copo e baixo É o suficiente pra recomeçar É o que a gente precisa Se abaixa, se abaixa É a polícia Ih, rapaz Olha o PM lá Se esconde Eu distraio Não, peraí Se fizer esse trabalho E a gente for embora longe Ninguém vai nos encontrar É, desde que... Não 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 use seus poderes Eu não vou matar ninguém Só Só levo a gente Eu não vou matar ninguém Porra Quer dizer que ela já matou, né? Ok Você Pare Olha pra mim Bem aqui Levanta os olhos Olha pra mim Ah, isso é necessário O oficial hall Um para processar Que bom, garota Bem aqui Bora lá ver esse PM aqui E você até fala dela, tá ligado? Porque toda vez deu errado Seguir no play Quer ver um truque? Uh, olha o truque aí Caralho Mas os caras metem bala mesmo Sem pena, tá ligado? O Brent sempre mandou eu esconder os poderes Se soubessem que tinha um condutor na cidade Teriam uma caçada Isso já aconteceu Mas naquela noite Eu tava tranquila Eu usaria os poderes pra fazer o serviço E depois a gente cairia fora E fugiria pra bem longe Antes de o D.O.P. chegar O D.O.P. não sei nem o que é esse cara Bem, eu já sei o que tem que fazer Eu tenho que fugir da PM aqui Eu tenho que dar os Lero nele Dar os Os Dibri Vamos dar os Dibri nos PM aqui Eu tenho que me esconder Ah, meu irmão Se vocês abrem fogo de qualquer jeito E você tá preso Porque você tem poderes especiais E o povo tem medo de você É praticamente isso Mas será se na vida real seria assim mesmo Será se Apreciasse pessoas com superpoderes As outras E a discriminá-las Eu não sei Será se um dia isso vai acontecer Eu não sei Descobrar No próximo episódio da vida Puta merda Puta merda Merda de piada Mas bora lá Vibrar esses caras Porra, não acho nem um bequinho aqui Na moral Ficar aqui no campo Ai, eu tenho que me livrar desse cara É, parece que Eu livrei a galera Fugida Puta que pariu Os caras me achou Na moral Filha da puta Na moral Eu tava achando Que eu já tinha despistado Tomar no Curve Puta merda Puta merda Os caras Não tem como me deixar aqui Porra Pronto, eu tô na escuridão completa Os caras não tem como me ver aqui Os caras tem poder também Ter olho no cu É pra me achar Tomar no cu Dessa vez eu despistei direito Drogas Eu não vi o que tem na mala Mas droga Essa é a primeira coisa Que eu pensei Não é preconceito Julgando a imagem deles Tá ligado Mas É o que parece Coisas erradas Que ela disse que fazia Vamos dar uma de Homem-Aranha Aqui E Pelos telhados Da cidade Borra Sobe isso aí Caralho Sobe isso aí Miséria Ah Qual foi Os poderes dela Mistura com Flash E Feiticeia Escarlate Tá ligado Escarlate Quase que não sai Essa palavra Mas enfim Eita desgraça Vamos me fuder Não cai não Porra Cai tudo de novo Eu já estava embalado lá nos altos Nos altos da montanha Eu caí a porra toda de novo Tomando um cu Que merda Sacanagem Agora subindo Pulando aqui Eu adoro andar no abismo Ambar no abismo Porra Tá foda minha fala Fui resgatar Fui resgatar a música Deu errado Eu adoro andar no abismo Como era o resto Uma noite Vireu de perseguição Soltando Pelos edifícios Vivo Você Não vou cantar essa música Senão Vou estragar o gameplay Vai se for aquele prédio ali Vai 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 que dá Puta merda Na moral Toda hora eu caio Nesse caralho Na moral mesmo É mó complicado Esses parkour Dela aqui Qual o prédio Acho que é aquele lá Todo caralhudo Grande pra caralho Hum Não leve pro Duplo sentido não Esse todo caralhudo Grande pra caralho Mas Que viagem Bora lá mina Mina parcozeira Sobe esses Esses prédios Esses edifícios Essas casas Que você bota pra foder Mina super poderosa Tan 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 Não cai não Não cai não Oxe É me Foder cacete Pronto É esse prédio aqui Só que lá em cima Subindo né Porra era tão fácil De subir Se eu soubesse Eu tinha subido Desse jeito Maneiro Maneiro mesmo Eu que diga Chegar perto Aqui Abri a porta Toque toque Quem é É Vou abrir essa desgraça Ah Desgraça Pronto Abriu Ó Os malandros Sem testemunha Mete bala nela Puta que puta Porra Vou morrer desse jeito Mata esse viado Viadinho Na moral Veio Mata 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 Na moral Tomando o cu Bora regenera logo Isso ai Hum Melhor ver o que vem dentro dessa mala de drogas Puta que pariu Não é drogas São C4 Nossa Eita Explosão Filha da puta Cara Caio de um prédio de trocentos mil andares Porra Caio de um prédio de trocentos mil andares Na frente de um carro E a pele fala E ai Nossa Amor de boa esse poder ai Você pode ir Você vira imortal É só se eu ganhar energia E já ta 100% Tá ligado Não Eu acabei de cair de um prédio Eu não estou bem não Estou toda fodida aqui Ih rapaz Pegou o traficante Não sei nem se é traficante Mas eu deduzo o que seja Dá pra entrar nos carros né Dá uma de GTA Seria legal Mas ela tem essa porra desse poder aqui Corre mais rápido que carro Tá ligado Pra que Opa ai O carro Para apostar uma corrida Aposto que eu ganho Lá 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 Z1 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 Eita porra PM Eita porra Ela foge dos PM Como eu Já vai ai rapaz Deixa de Deixa de besteira Que a mina de esquina Fica ai e se esconde Obedeça a sua irmãzinha Super poderosa Se ela cair na água Ela se fode Porque sei lá Ela tem poderes meio que elétricos Elétricos Eita porra PM Porra Os cara mete bala mesmo Tá nem ai filha da porra Ou não é aqui não É do outro lado Os cara ta nem ai Os cara é escroto O que é essa porra Oxe Ela vem mesmo Ela vem Eita porra Não sei se acontece alguma coisa Se ela cair na água Tá ligado Mas eu acho que acontece Para ela ter uns poderes Pode ter que Um peritá que é muito doido, que tá porra, aconteceu uma explosão ali, vamos lá verificar. Porra, Brent, não me diga que você morreu. Eu fui tão com sua cara, esse moicano azul ali, mal viagem, e o cara morre, eu pensei que decepção. Eita, força do lado do caralho, e deu merda. Deu merda, gente, deu merda. Eita, eu preciso de você. Quando eu começava a pirar, eu pensava no bonde. Ele era a única coisa que me acalmava. Eu pensava numa lembrança boa. Na primeira noite em Seattle, encontramos um viaduto e protegidos da chuva. Ficamos lendo quadrinhos, a luz da lanterna, até conseguir dormir. Mais tarde, esse cara apareceu e tentou roubar o pouco que tínhamos. E eu ia fazer ele pagar por isso. Mas foi nessa noite que definimos as regras. Regra número 1, nada de poderes. Nada de poderes. Eu ouvi isso nos incríveis, tá ligado? Nada de poderes. Eu não devia ter usado meus poderes. Foi minha culpa ele ter sumido. Minha culpa. Eu o perdi. Matou o PM. Agora será se o irmão dela morreu mesmo, ou ele já tinha fugido da explosão? Vamos ter que jogar para descobrir. Provavelmente não morreu, né? Porque, na moral, o cara morreu assim. Eu acordava com novos poderes. Parece que meu corpo decidiu lutar, mas a minha mente tinha desistido. Você cooperou bem, senhor ritual. Quer fazer uma pausa? Pode me mostrar as habilidades que adquiriu em seu surto mental. Surtou. Você não quer aprender a controlar seus poderes? O maior papo de X-Men isso aí, né? Estamos aqui para isso. Na moral, o papo de X-Men do caralho. É a Shield, porra. Na moral. Se eu fosse a Marvel processada, parece a Shield aquilo ali, velho. Processava bonito. Tá copiando a Shield, porra. Ópa lá. Já basta a mina ter o poder de Feiticeira Escarlate aí. Misturado com Flash. Porra, ainda bota a Shield na parada. Todo mundo tem fraqueza. Você só precisa procurá-la. Bem, galera, eu vou finalizar o gameplay por aqui. No próximo vídeo, eu prossigo com a gameplay de Infamous. Então é isso. Eu sou o BulletBaronX e esse aqui é o meu canal. Valeu por eu ter assistido o gameplay que deu trabalho pra fazer pra caralho, porque eu tentei duas vezes. Essa aqui é a terceira. Mas é isso. Valeu por assistir. É nóis. E tchau. E que dessa vez, saia tudo de boa.